Já estamos de volta com o programa Radar desta terça-feira, agora faltando 19 minutos para 7 horas da noite. Vou passar para vocês aí alguns toques de eventos que estão rolando na cidade. Hoje acontece mais uma edição do Projeto Autoral Social Clube. A intenção do evento é reunir músicos e compositores para mostrar suas músicas autorais. Na noite de hoje, que acontece no Clube Silêncio, que fica na rua João Alfredo 449, na Cidade Baixa, se apresentam Zelito e Lucas Duarte, André Paz e Carmen Corrêa, Calvin e André Neto, Lara Rossato e Clarissa Monveli e Duda Cunha. E hoje no Abbey Road em Novo Hamburgo, a partir das 10h30 da noite, tem show de blues com Lorenzo Thompson e Uranius Blues no repertório músicas dos três discos do Cara, clássicos do blues, complementados aí por alguns temas da Soul Music e do R&B. Vamos nessa, a gente segue o radar de hoje com o rock and roll da rapaziada do Dejalmas. Os meus 25, quero estar bem vivo, comendo uma garota que me chame de canção. Os meus 45, quero estar perdido, correndo do meu carro, em plena conta, não quero viver só comigo. Porque eu não tenho amor, porque eu não tenho amor, porque eu não tenho amor, isso eu vou adicionar. Eu assaltei no banco pra sustentar meus vícios, eu pego em julho, mas o dinheiro acabou. Perdi minha garota na mesa de silica, quando ela foi embora, seu coração já não quero viver só comigo. Porque eu não tenho amor, porque eu não tenho amor, eu sou perdido. Do cabelos ao vento, futuro indefinido, o maço de cigarros pra acalmar o coração. Duas garotas loucas, duas garotas loucas, duas garotas loucas, na bela do abismo, dançando polidense, ou transando pelo chão, quero viver só comigo. Porque eu não tenho amor, porque eu não tenho amor, porque eu não tenho amor, isso eu vou adicionar. Eu assaltei no banco pra sustentar meus vícios, roubei mais de um milhão, mas o dinheiro acabou. Perdi minha garota na mesa de silica, quando ela foi embora, seu coração já chegou. Eu vou viver só comigo, porque eu não tenho amor, isso eu vou adicionar. Eu quero viver só. Só comigo, eu não tenho amor, isso eu vou adicionar. Eu quero viver só. Só comigo, eu não tenho amor, isso eu vou adicionar. É isso aí, esse é o som da rapaziada do Dejalmas. Muito bom receber vocês mais uma vez aqui no Radar, cara. E quem tá assistindo em casa viu os caras aí se atirando no chão. Mas o show, eu já assisti o show dos caras, é bem assim, é bem rock and roll a parada de vocês mesmo, né? Acho até que deve ser meio difícil tocar sem público, porque a interatividade com vocês, com o público, é muito grande na hora do show. Sim, bastante. Em todo lugar que a gente vai, é algo que a gente preza bastante, é esse lance de interagir com o público e fazer todo mundo dançar e se divertir. Mas a questão do pouco público, hoje em dia até que a gente já tá tocando pra bastante gente, mas a gente já pegou pra pouco público também. Mas tem que fazer a peça igual, né? E acaba sendo mais difícil fazer pra pouco público do que pra galera, cara. Mas e antes de formar a banda, cara, você já tinha essa atitude bem rock and roll mesmo, sair com os amigos, bebê, peça? Cara, a gente sempre foi meio... Vocês são amigos de infância, vocês? Sim, 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 sim. Nós três, nós somos de Caçapava, o Tomás e o Kiko, e a gente já se conhece desde pequeno. O Miguel, a gente conheceu ele perdido na noite em Porto Alegre aí. E o Hector, que é de Barra do Ribeiro, que toca na Guff também, e ele tá nos quebrando um galhozão aí hoje. Tá provisoriamente aí, fazendo um som pra vocês. Cara, vocês tocaram a música Eu Sou Bandido, né? Que tem o clipe também, que foi lançado ontem, né? Foi lançado ontem, pra todo mundo que pode assistir ali na nossa página no The Jalmers, no Facebook. Quem assiste o Radar também pode assistir. Também assistiu ontem aqui no Radar. No Radar de segunda-feira. Isso aí. Mas a galera pode conferir aí na página dos caras aí no site deles. Eles tão lançando esse disco aqui. Tão lançando e relançando ao mesmo tempo, né? Porque o disco já foi lançado virtualmente e agora tá fisicamente aí pra galera poder conferir, né? Sim, sim. Cara, até a gente demorou pra lançar, porque a galera começou a pedir barra. Quero o disco, quero o disco, quero o disco. Então a gente resolveu fazer o disco junto com a Margui 51, que tá lançando pelo selo da Margui 51. Que é o selo que vocês fazem parte. E foi gravado lá no Studio Audio Farm, né? Isso foi gravado no Studio Audio Farm. Pra quem não sabe, é um estúdio em Viamão, né? Que é uma fazenda onde a galera fica isolada lá e se concentra, tem a possibilidade de ficar isolada lá e se concentrar somente na música. Vocês fizeram isso? Ficaram isolados ou foram e voltaram? Como é que foi a passagem de gravação? E voltava, acho que nem um dia a gente acabou, nem um dia a gente ficou lá. A gente acabou não ficando lá, nem um dia. É, só que nós gravávamos na madrugada. Legal. Então tem o show de lançamento do disco físico da Rapaziada nessa próxima sexta-feira, 8 horas da noite. Vai ser... Na livraria Cultura ali no Bourbon Country. Vai ser ali, entrada franca. E a gente tá esperando toda a galera que curte a banda, todos os nossos amigos e vai ser bem legal, assim. Depois a gente vai estar tocando aqui em Porto Alegre também, no dia 9 de junho, no Opinião, junto com o Replicantes, Identidade, Santiago Neto e Los Missionarios Trônicos e Rocola Bacalao, que é uma banda bem legal do Equador, que tá vindo aí pra fazer esse show. Vai ser uma noite de muito maquiagem, opinião, lotado, né? Legal, então. Boa sorte aí nos projetos de vocês. Vamos curtir mais um som pra finalizar a participação de vocês de hoje aí. Tá, valeu. Vamos nessa. Vamos lá. Eu não tenho medo, nem de saber como eles são. Eu não tenho medo, nem de saber como eles são. A minha redação Olha, mulher O seu neném é perfeito E ele mama no esquerdo Eu mama no direito E eu quero chupar O seu todinho Que o bebê toma Todo dia no parquinho E eu quero chupar O seu todinho Que o bebê toma Todo dia no parquinho Eu sei que eles crescem Seu filho também Mas se eu amar Ele não fica sem Seus meses Eu posso seguir mamando E se eles secarem Não vou aguentar Eu quero chupar O seu todinho Que o bebê toma Todo dia no parquinho E eu quero chupar O seu todinho Que o bebê toma Todo dia no parquinho E a gente assiste agora Para finalizar o radar Desta terça-feira O clipe do Ian Ramil Da música Souvenir Todas as imagens do clipe Foram captadas pelo próprio Ian E a Laura gastou Através dos seus celulares A montagem ficou por conta Da sua irmã A Isabel Ramil Ian é filho do músico Vitor Ramil E está estreando em disco Só está estreando em disco Mas ele já é músico Há um tempo aí Esse lançamento vai acontecer No dia 28 de maio O lançamento do álbum Ian no teatro São Pedro O músico está estreando Nesse trabalho solo Mas já tem composições aí Com parcerias musicais Bem conhecidas Como ele já compôs A música Nescafé De Spirocar E o Rei e o Zé Junto aí com a banda Apanhador Só que vocês já conferiram Várias vezes aqui no Radar Entre outras parcerias Que ele tem com artistas Que ele já compôs E produziu junto Confere aí Para finalizar o radar de hoje Então O vídeo da música Souvenir E eu já vou me despedindo A gente volta a se encontrar Amanhã 6h30 da tarde Para curtir mais um programa Radar Ao vivo Lembrando Que esse programa é reprisado Às 2h30 da manhã Valeu Até mais Até mais